MÚSICA 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 Kalo 360 do Defensio de Jack Five, fazendo torcida até lirada. Seis mil e seiscentos dólares, mais uma hora, camiseta preta Tatar Figueiredo. Golando fazendo as suas patronas regulamentares... Campeão da camiseta preta... MÚSICA Very good, Camizada preta no mapa de fantasma é bom vir a vinha. E atenção, vitória da camiseta preta da Figueiredo. 79,5 a 79, uma vitória apertadíssima sobre a camiseta vermelha Ricardo Toledo.